Olá galera, tudo bem? Meu nome é o professor Roberto Tavares. Lembrando que eu sou na cidade de Louveira, interior de São Paulo, estado de São Paulo. Estou aqui, uma obra que me chamou a atenção foi a restauração da subestação elétrica, né? O que que essa subestação fornecia energia para a ferrovia? Então aqui a gente vê ainda um resíduo aqui da questão dos postes, né? Que mantinham a rede elétrica. São Paulo era um dos estados que tinham locomotivas elétricas para poder estar levando tanto pessoas, né? E também cargas. Mas o que que ocorreu aí? Com as privatizações das ferrovias, isso foi deixado de lado e priorizado apenas o transporte de cargas e não de pessoas. Então tá vendo aqui, ó? Que tem o cabo aqui em cima, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tudo isso aqui tinha uma rede elétrica. E essa é uma das subestações que distribuía energia para as locomotivas. Infelizmente isso foi deixado de lado, como já falei em alguns vídeos, né? O que foi priorizado no Brasil foi o que? O rodoviarismo e o ferroviarismo foi deixado de lado, né? Então fica aí essa reflexão pra gente poder analisar e compreender. O que eu achei muito interessante é que aqui na cidade de Louveira a estação tá preservada, sua arquitetura, sua estrutura. Agora essa questão aqui dessa subestação aqui também, né? Isso é memória, pessoal. Isso ainda poderia estar funcionando porque nós podemos ter tido políticas públicas na questão da infraestrutura do nosso país conciliando o rodoviarismo com o ferroviarismo. Mas isso foi deixado de lado e foi priorizado o quê? Porque o rodoviarismo, na questão da ferrovia foi priorizada a questão de cargas e alguns trechos como esse aqui que ainda está ativo. Só que ele é movimentado aqui, esse modal, com locomotivas movidas a diesel. Não poderia ter tido continuidade com a questão da energia elétrica. Hoje o planeta agradeceria porque não teria a questão dos níveis de poluição tão altos como a locomotiva a diesel ela proporciona. Bom, é isso aí. Até mais.